Então, Walter, quase 60 anos depois, a sessão aqui lotada, 80% das pessoas que estão hoje aqui não viram o filme, são os cineastas. Como é que você vê isso, esse momento, essa sessão, essa memória do cinema, você que esteve do lado do Globo o tempo todo, esse filme cada dia é mais atual e esse dia 7 de setembro também? Cara, apesar do 7 de setembro, eu acho que o filme soa ainda muito vivo, entendeu? Eu revi o filme com o Otto nessa quarta, alguns meses atrás, acho que o filme tem uma energia e talvez seja a coisa mais bonita do filme, a energia que ele passa, entendeu? E essa energia é a que eu me refiro, essa energia está viva. Não é só estar no filme, só não, ela está viva. Ela se reanima de vez em quando e eu acho que a gente está num momento que essas coisas vão, a gente está sentindo que está a proximidade de uma reanimação. Eu sinto isso. O filme é bom para celebrar isso, entendeu? Sessenta e tantos anos de filme, parece que foi há pouco tempo, não é? Tem tempo. Em geral, quando a gente se lembra dos filmes, eu me lembro muito das pessoas, entendeu? Seja filme meu ou mesmo esse filme aí também, eu me lembro das pessoas, sabe? O ato de fazer filmes é um ato de comunhão das pessoas em torno de uma ideia, né? E esse filme, como tantos outros, reflete essa energia comum, sabe? É isso que eu acho que está no filme, presente, forte. Mas, independente do estilo, da maneira de fazer, coisas que hoje em dia seriam feitas de outra maneira, pode ser, né? Mas, a energia, não, a energia está inteira. E eu acho que qualquer público do agora, com todas as novidades que pintaram no cinema, muitas, a energia, ela ainda está viva e ela vai cativar as pessoas.